Pessoal, hoje eu estou aqui surpreendido com a notícia do jurista Miguel Reales saindo do PSDB e reclamando da conduta ética que se desvirtuou ao longo do tempo e eu concordo inteiramente com ele. Acho que o PSDB da sua origem é bem diferente do PSDB atual e por isso eu sempre tenho conclamado para que o PSDB volte às suas origens. Quem me acompanha sabe que eu já falei isso inúmeras vezes. Eu acho que a luta é interna, não acho que a luta é sair do PSDB e apenas achar que as coisas não podem melhorar. Não, 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 não. Eu acho que podem e irão melhorar. Pessoal, a partir do dia 24 de junho, chegando até meados de julho, nós teremos vários encontros regionais onde estarão presentes todos os prefeitos daquela região, assim como os diretórios ronais da mesma região. A ideia é você poder ter uma participação, um entrosamento melhor do partido, do PSDB, daqui da capital, com os prefeitos regionais. Afinal de contas, nós contribuímos para a eleição do João Dora, contribuímos para que o PSDB chegasse ao governo e agora está na hora da gente participar também efetivamente das políticas que o governo desenvolve. uma vergonha, uma vergonha, que encontros do partido com o governo tenha sido esvaziado deliberadamente. vergonha. Vergonha. Vergonha chegar no local e dos quatro prefeitos regionais, nenhum deles estaria presente. Vergonha. Vergonha. Na época da campanha, os diretórios foram ouvidos, foram consultados, foram seduzidos e agora, na hora, na hora de prestar contas, de fazer uma administração do PSDB, as pessoas se omitem e deliberadamente não vêm aqui. Quem promoveu isso aqui, a ideia na executiva foi do assessor do Júlio Semeghini. Pois ele não veio O Júlio Semeghini, que é secretário de governo, não veio Nenhum dos prefeitos regionais não veio O prefeito João Dória recebeu o convite Está viajando Foi pedido para ele, inclusive, fazer o convite para os prefeitos regionais Assim como foi para o Bruno Govas Que também foi pedido para que ele fizesse o convite para os prefeitos regionais E aí eu fico sabendo aqui Que o Lepic, que é adjunto do Bruno, esvaziou a reunião E é isso, que medo é esse, que vergonha é essa? Acabo de ler na internet que o senador Eço Neves decidiu não sair Não renunciar da presidente do partido Porque, segundo ele, a renúncia definitiva seria quase uma confissão de culpa O que o senhor faria de melhor para todos nós era sair definitivamente Agora, sua permanência nesse momento na presidência do partido Nos deixa encabulado e nos deixa absolutamente refém De um sujeito que hoje não tem como representar mais o PSDB Então peço, termino o pedido, novamente, reconsidere, renuncie, saia da presidência nacional do PSDB Obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando Eu vim aqui hoje para anunciar Já desde a semana passada, já está em curso Mas anunciaram hoje oficialmente A campanha Fica Dória Do que se trata isso? Isso aqui é uma campanha para que o prefeito Fique no comando da prefeitura Até o final do seu mandato É importante que o prefeito faça isso Porque O programa de governo Que ele Anunciou durante a campanha eleitoral E todos os compromissos Que ele assumiu a partir daí Ainda está em curso Nós temos aqui Quatro anos de mandato E apenas o primeiro ano aconteceu E nesse primeiro ano foi um ano de ajuste Trabalhando com um orçamento feito ainda pela administração anterior Houve um tremendo esforço de economia E todo aquele projeto de privatização e concessão Que era o grande mote da campanha eleitoral Ele ainda não aconteceu Foram aprovados alguns projetos aqui na Câmara Mas de fato Nenhuma concessão Ou privatização aconteceu ainda Ou seja O propósito dela Que é Você ter mais recurso Para as áreas fundamentais da administração Do orçamento Eles ainda não aconteceram Acontecerão Acontecerão quem sabe No ano que vem E no outro ano Ou a partir do ano que vem Quando Se este ano De fato As privatizações As concessões De fato Aconcesserem Muito bem Ele precisa Se ele ficar até lá Ele vai honrar a palavra Que ele mesmo diz Em entrevista Mais uma vez De que ficaria no mandato até o final É importante saber o seguinte Ele foi eleito no primeiro turno Ele gerou uma expectativa nessa população Extremamente grande Ele não foi o candidato que ganhando no segundo turno Obteve votos daquele que Não tendo a sua preferência no segundo turno Acabou optando por ele Entre os dois que estavam lá Não Ele teve a maioria do seu lado Já no primeiro turno Um fato inédito Na cidade de São Paulo Portanto A cobrança em cima dos resultados É muito grande Para alguém que foi candidato Pregando ser um gestor e um não político Sair da prefeitura depois de um ano Para ser candidato a outra coisa Seja ela qual for essa outra coisa Passa de um gestor do não político Para um político carreirista Então Acho que do ponto de vista eleitoral Até mesmo por sabedoria É melhor que ele fique aonde está É deixar a prefeitura Na mão De alguém Que ele inclusive Tirou de uma secretaria Porque achava Que esse alguém não estava sendo Capaz de desempenhar bem o papel Como explicar então Que esse Vamos explicar presidente Que essa pessoa foi retirada Porque não cumpria bem o seu papel Como secretário Será agora prefeito da cidade É uma contradição E me parece que essa contradição Será fatal do ponto de vista eleitoral Por isso Fica agora Eu faço questão de ler Primeiro eu Como é regimental Nesta casa Às 15 horas Eu passo a informar o plenário Lamento que o vereador Mário Covas não esteja presente Porque ele é sempre causador De alguns problemas Para esta casa Mas eu tenho que responder Enquanto aqui estiver Nesta presidência Pela ordem Senhor presidente Não lhe darei pela ordem Agora Enquanto aqui estiver Não vai dar o pela ordem Só no momento oportuno Ah bom Enquanto no momento oportuno Vossa excelência tem Inúmeras vezes Ocupado a tribuna Para fazer menção E recorrer à justiça Não respeitando a decisão de plenário Repito Na presença Vossa excelência Depois lhe darei a palavra Que cabe Sempre que qualquer Decisão de qualquer Um dos senhores vereadores Ou dessa presidência Recurso ao plenário Que é soberano Como presidente da comissão De constituição de justiça Eu não aceitava O congresso e comissões Conforme preceitua O que está no regimento Portanto Qualquer alegação A posterior disso De que o presidente Pode O presidente da casa Pode fazer o congresso e comissões Está absolutamente equivocado No meu modo de ver Vossa excelência Tenho meus parabéns Porque conseguiu convencer Um membro do judiciário Na sua tese Mas eu ainda acredito Na minha tese E vou recorrer ao pleno Para que ela seja Que ela prevaleça Muito obrigado O que está no regimento O que está no regimento Amém. Amém. Amém.